Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, o público presente aqui na galeria. Quero cumprimentar o público aqui na figura do ex-vereador aqui, o Dario Bueno, que está presente hoje com a gente aqui. Quero também agradecer a Deus por permitir a gente poder estar trabalhando mais um dia em prol da nossa cidade. Quero também aqui agradecer você que está nos acompanhando nessa sessão ao vivo, você que vai assistir o reprise, você que vai acompanhar pelas redes sociais. Eu fico muito grato porque você tem acompanhado os nossos trabalhos. Bom, eu quero aqui dizer uma coisa. Todos os vereadores aqui sabem que os munícipes, eles cobram com razão a respeito do quê? A respeito dos encaminhamentos na Secretaria de Saúde. Então, pessoas que vêm cobrar a respeito de médicos que estão faltando na rede, de remédios que estão faltando na rede, de exames específicos que atrasam e se arrastam por longas datas. E nós, como vereador, pelo menos eu tenho esse hábito no gabinete, de fazer o quê? Fazer documentos oficializando a nossa cobrança. Perceba o seguinte, que, no caso aqui, por exemplo, do munícipe, o Marcos Antônio. O Marcos Antônio, se não bastasse ele ser cortado do seu benefício, uma pessoa que tem problemas de locomoção, é portador de necessidade especial, além de ser cortado do seu benefício, ele está esperando o quê? Uma ressonância magnética da coluna. E isso já há meses. Então, eu estou chamando a atenção aqui da Secretaria de Saúde para essa situação. Eu estou oficiando a Secretaria de Saúde. Outro detalhe aqui, por exemplo, olha, outra munícipe, a Márcia de Almeida Santos. Ela precisa do quê? De um atendimento numa cirurgia geral. O cirurgião que ela está esperando é o quê? Porque é um cirurgião que vai fazer uma operação também na coluna dela e aí está se arrastando. Outro detalhe aqui também, olha aqui. Atendimento urgente. Senhora Margarida de Paula Jesus com o oftalmo. Gente, se não estão conseguindo fazer exames básicos como oftalmologista, você já imaginou as coisas mais complicadas, então? Agora, eu vou levantar aqui uma questão. Se o vereador está documentando o pedido para que a Secretaria agilize o atendimento, então o que a Secretaria faz? Será que a Secretaria coloca esse munícipe na frente? É isso que acontece? Eu não sei. Eu gostaria de obter essa resposta. Porque se a fila está se arrastando, e aí quando a gente cobra, a Secretaria de Saúde atende, em alguns casos, como é que é isso? Por que a gente tem que cobrar para que eles possam atender? Então, gente, perceba o seguinte, que a saúde pública do nosso município, ela recebe, já falei, vou repetir, não vou me cansar de falar, mais de 600 mil reais por dia. Mais de 600 mil reais por dia. Mais de 220 milhões de reais por ano. Então está faltando o quê? Está faltando organização. Uma outra questão aqui que eu quero abordar é o quê? É com relação às características que Jacarei apresenta para se tornar uma cidade sustentável. O sucesso da nossa cidade, gente, chama-se o quê? Gestão. Chama-se o quê? Organização. E nós não estamos vendo isso. Para que uma cidade conquiste esse título de cidade sustentável, não no papel, mas na prática, precisa do quê? Precisa do desenvolvimento econômico, esse desenvolvimento econômico, que já foi colocado aqui, eu posso primeiramente abordar o quê? A questão da vergonha que foi colocada na entrada da nossa cidade, que chama-se pedágio. 6,70 para entrar na cidade de Jacarei, 6,70 para sair da cidade de Jacarei. Placa de Jacarei. Por que que é 6,70 para entrar em Jacarei, enquanto em Arujá e Guararema é 3,70? Então, não vou me cansar de falar. Dentro do desenvolvimento econômico da cidade, nós sabemos que o pedágio atravancou o crescimento da cidade. Nós sabemos, sim, que a rodovia Presidente Dutra, da entrada da avenida Lucas Nogueira H6, até a entrada da avenida Getúlio Vargas, tem menos de 5 quilômetros. E fizeram o quê? Dividiram a nossa cidade ao meio. Sabemos que a rodovia Presidente Dutra poderia, sim, servir como um pedaço de um anel viário para a nossa cidade. Quem sai da Zona Leste e vai para a Zona Oeste não precisaria cortar o centro da cidade toda? Um outro detalhe que é importante, que essa administração não está se atentando, é o quê? A questão dos veículos que passam pela rodovia Presidente Dutra. Pasmem, mais de 300 mil automóveis passam aqui, praticamente cortando a cidade, o território de Jacareí. Então, a questão dentro do desenvolvimento econômico é o quê? O que a administração está fazendo para atrair essas pessoas que passam pela rodovia Presidente Dutra? Para quê? Para almoçar num restaurante da nossa cidade, para fazer uma pernoite num hotel da nossa cidade, para visitar um parque da nossa cidade. Quantos comerciantes, quantos empresários passam por esse eixo, nesse espaço de menos de cinco quilômetros? Qual é o atrativo que Jacareí, que a administração está oferecendo para que, por exemplo, um empresário, um empreendedor, entre na nossa cidade e se sinta atraído pelo nosso município e venha investir aqui em Jacareí? Então, isso, gente, faz parte do quê? De planejamento. Qual é a bandeira de Jacareí hoje? Qual é a bandeira de Jacareí hoje? Jacareí não tem uma bandeira. Antigamente, o Silvio Santos dizia lá no seu programa que Jacareí era a terra do biscoito. Jacareí é a terra do quê hoje, gente? Nós precisamos se definir. Nós precisamos o quê? Entrar no século XXI. Jacareí não entrou no século XXI. Eu falei aqui outrora, e como só como um exemplo, poderíamos ter o quê aqui? Quem sabe aí um atrativo de chamar as pessoas para entrar em Jacareí e visitar, quem sabe, filhote de Jacaré lá no viveiro municipal, ou num parque da cidade. Imagina as crianças passando pela rodovia Presidente Dutra e dizendo, olha, eu vou entrar em Jacareí, eu quero ver o parque de Jacaré. Mas não tem, não tem o atrativo. E o que acontece? Aí acontece o que está acontecendo. O comércio na cidade, gente, está parecendo uma cidade de faroeste, sabe aquela cidade largada, portas fechadas? Uma cidade suja. Você perceba que agora estamos enfrentando o problema novamente com o ambiental? Porque estão atrasados, novamente, com os benefícios dos trabalhadores. De quem é a responsabilidade? Ah, não, a prefeitura olha para o ambiental e fala, não, a responsabilidade é da ambiental. Espera lá, como que a responsabilidade é da ambiental? A prefeitura tem, sim, que fiscalizar a ambiental. Então, gente, eu não estou entendendo aonde que estão querendo chegar. O desenvolvimento da cidade não está acontecendo, econômico, e nós precisamos atentar para essas coisas. não podemos ficar dirigindo um automóvel e olhando no retrovisor, como foi dito aqui, só olhando para os governos passados. Vamos olhar para frente, gente. Outra questão aqui, a questão do quê? A questão da proteção do meio ambiente. Estou finalizando já, não dá tempo de falar, tantas coisas para a gente falar. Como é que nós podemos ter um perfil de gestor que, ao invés de construir uma estação de tratamento de esgoto, prefere jogar o esgoto em Natura, não, no Paraíba? Que perfil de gestor é esse, gente? Eu não entendo. Aonde nós vamos chegar? O SAI é uma autarquia milionária, todos os dias entra muito dinheiro no cofre do SAI. Não tem dinheiro para fazer uma estação de tratamento de esgoto? Para colocar o tratamento de esgoto em dois bairros? No Pedra Mar e no Imperial? Pera lá, eu, olha, acho que eu estou na contramão, não é possível, gente. Não é possível. Sabe quando você está nadando contra a onda? E aí vem se gabar, vem se dizer que está certo de jogar esgoto no Rio Paraíba. Não dá, gente. Não é assim que se governa. Sabe? Não é assim que se governa. Como é que pode um negócio desse? Agora, o esgoto cai céu aberto lá na Diogo Fontes, uma fedentina, um cheiro horrível, chama rato, chama barata, chama doença, corta aí pelo Vila Ita, cai do lado da Arme com ali e vai Fezes para o Paraíba. Nós vamos continuar em frente, vamos continuar se esforçando, porque nós estamos de olho.